E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Tomei, vloga, vlogo do vloga, vloga do vloga Boa, isso aí galera, você é da Pai Game, você é brabo Você é maluco, é? Hoje a gente vai trazer pra vocês coisas Agune Antes Coisas que dão arrepio, coisas que você fala assim E a gente não pode fazer cara de nojo e nem eca falar nada Se a gente fazer, a gente vai ter aqui exatamente 5 carinhas de eca A gente pode fazer no máximo 5 E a Ashley, ali em cima dela, também tem 5 carinhas de eca Quem perder todas as carinhas, perdeu E vocês de casa tem que cuidar, ver se o pai faz cara de eca ou a Ashley E a mãe também vai ficar cuidando E ela que é a jurada que vai falar quem fez carinha de eca primeiro, beleza? Então não esquece, mais importante de tudo é você clicar no botão de se inscrever No sininho, então notificações E você tem 5 segundos no desafio do like pra deixar o like Antes da gente virar uma carinha de eca gigante Valendo! 5, 4, 3, 2, 1 e... Ai, que nojo, isso que eu vi é muito nojento Eca, que nojo Nossa, muito nojento e agora? Quem será que vai perder, você ou eu, Ashley? Você vai perder A galera de casa também não pode falar eca, né? Isso mesmo Então, valendo! Vamos lá, galera Essa mulher aqui, ela já tomou bastante desse milkshake E ela descobriu que tá meio grosso O que é isso? O que é isso? Tinha um negócio que você limpa É... O calor de eca, deixaram lá dentro Ai, e ela esqueceu de tirar Por isso que tava... O negócio tava... Ui, que no... Ai, esqueci... As pessoas perderam uma vida Ai, verdade Não podia fazer cara de eca Já foi uma vida Não, eu só tenho quatro vidas Eu tô bem Só quatro carinhas de eca Olha a minha carinha de eca aqui, galera Tá, é, mas sabe aquele negócio que você limpa o canudo por dentro? Alguém colocou, deixou lá e não tirou E ela tomou mesmo assim Salve de paz também Essa pessoa... Essa pessoa não... É uma gênia A gênia também não ter conferido, né? Bora pro próximo Não pode falar cara de eca O que que é isso? Um copo Um copo com o nariz e uma boca Ah, 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 ah Isso é engraçado É, isso não é no jeito Isso é engraçado A pessoa vai tomar Fica com o bigode Olha lá, olha lá Tipo, olha que engraçado esse, cara O próximo que a gente tem aqui é o quê? O cara pega as coisas com o pé O pé dele tá muito sujo Você viu aquilo? Aham Que nojo Tá, tá muito sujo o pé dele Ali Agora ele vai lavar? Acho que ele vai lavar o pé Tá Vai passar um sabão ali Ah, normal Lavar o pé como todo mundo lava Tomar banho que é bom ele não toma Meu Deus O pé dele tá muito sujo Parece que ele tá andando há mais de um ano descalço Não, olha o jeito que ficou Pelo amor Tá, beleza Esse não é nojento Esse é só... Porco mesmo, né galera? É porco Tem que tomar banho todo dia, né? Por favor, amigo Que isso, cara? Ataque das aranhas Que isso, Ana? Nossa Montagem, não pode ser real Aham, tá muito fake parece Tá muito fake ali umas horas É, não, não Isso é montagem Parece que ali umas horas Tão andando com rodinhas Acho que isso daí não é de verdade Ninguém fez cara de eca, mãe? Não Por enquanto tá E vocês aí de casa? Como que tá a carinha de vocês, hein? Não esquece Se inscreve no canal Explode o like Pra fazer parte da primeira Mais de notícias do YouTube Bora pro próximo O próximo que a gente tem Sujeira Que é isso? Nossa Quem que faz isso, gente? Nossa Pelo amor de Deus Há quanto tempo eles não limpam esse banheiro? É banheiro da onde, gente? Isso aqui? Uma fraternidade Faculdade Caraca, sai de paz pros poucos Da faculdade e fraternidade Que não limpam o banheiro Ai, não A Ashley fez cara de noxa Ah, perdiu a vida Menos uma carinha de eca Pra Ashley tá com três carinhas de eca E eu ainda estou com quatro carinhas de eca É que eu pensei assim Imagina, você tá sentada no vaso E toda aquela montoeira cai em você É, na gente mesmo Vamos agora ver o que que tá acontecendo aqui A mão do cara fazendo uma maquiagem Ai, que mamada Aquela maquiagem Ai, não Isso dá agonia Eu já tenho que me aguentar Porque eu odeio esse estilo de maquiagem É muito nojento Ai, é uma maquiagem Que isso que ele fez, cara Eu tô me aguentando Pra não gritar de noja Nossa, gente Sério É uma maquiagem que ele fez E fez vários furinhos na mão Essa é a maquiagem que eu mais odeio Quando as pessoas fazem esse estilo Porque é muito nojento É muito nojento, sério Se eu me machucar assim algum dia na vida Eu desmaio Não por causa do tanto que eu me machuquei Mas sim de tão nojento Que vai estar a minha mão Imagina a minha mão assim Encostando na tua cara Ai, não Ah, ela veio Ela fez, né? Ó, foi um meio Meio vida Porque ela fez quase meio Tá, então a Ashley perdeu mais meia carinha E agora ela está com Ela está com duas carinhas e meia Duas carinhas e meia O pai tá ganhando É, nojento isso aí O que está acontecendo? Ela derrubou na praia Ai, que nojo Ela derrubou na areia o sorvete E comeu de novo Ai, cara Essa menina Eu acho que ela estava Tendo que economizar muito Nossa Ela parece Aquelas pessoas Que quando está no fim do mês E daí não tem mais dinheiro Daí Ela foi comprar um sorvete E pensou Não, eu não posso deixar ele assim Eu tenho agonia de areia Tipo Ficar com a areia na mão Assim, areia na pele Me dá agonia E, pô, na boca Então Com sorvete Ah, que nojo É isso que eu odeio Eu odeio sair da praia Porque eu sempre sei Que eu vou estar cheia de areia E o pai perdeu Uma carinha de nojo Perdeu Só uma carinha de nojo Aqui eu estou com três Mas a Ashley está com dois e meio Esse não tem como aguentar Vamos ver o próximo O que está aprontando aqui? Pão Reutilizável Pão reutilizável? Pra quê? Ah, ela está lavando o pão de fundir Ela vai fazer fundir? Não, gente Meu Deus do céu Essa pessoa deve estar de sacanagem Não, não precisa tanta Me dá pra cortar o pãozinho Em vez de reutilizar Cortar o pãozinho Faz assadinho Passa uma manteiguinha Agora, lavar o pão E depois reutilizar o mesmo pão Vamos ver o que ele aprontou aqui Beleza Não terminou o milho? O cara guardou o milho Ah, como assim, cara? Como assim? O cara guardou Isso é engraçado Nojento O leite é velho Olha, ele sai feito um slime Ah, ela fez a cara Eu não fiz não Fez, né? Minha sobrancelha foi um pouco pra machucar Coloca o replay, editor A Ashley está com uma vida e meia Está cheio de cabelo ali dentro Ah, não, gente Não me diz o que essa pessoa comeu Ah, eu não sei, eu não fiz, né? Acho que você perdeu uma meia vida Meia vida? Isso, 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 isso Quantas vezes eu estou? Quantas vezes eu estou? Quantas vezes meia carinha? Quantas carinhas eu estou? Duas e meia Vocês estão falando que era o preferido, né? O que é isso, gente? Não, é aranha Ah, que nojo, velho Ah, sério, isso é muito nojento, cara Eu achei que era um daqueles bichos Que dá choque Galera, sério Isso, aranha, mano Puxa vida Isso aí eu perdi, né? É claro Agora o pai tem uma carinha e meia E a Ashley tem uma carinha e meia Tô me aguentando, pelo amor de Deus Que isso? Isso é muito nojento Isso é muito nojento É dente na unha Imagina Não, isso é muito nojento Não, perdi Não, não tem como Olha que coisa nojenta, galera Ó, a Ashley perdeu a meia vida dela Porque ela falou que nojo Ah, dentei um pouco de pau, mano Só um rostinho de nojo pra Ashley sobrando E o pai perdeu mais uma vida Ele está só com meia vida Vamos ao próximo Cara, que coisa nojenta A mulher tá comendo com a unha puxiça E lambendo a unha puxiça, gente Sério Isso já não é nojento Isso é muito Vamos pro próximo O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Gelo? Olha! Sorvete! Que delícia! Mais sorvete! Por que que as pessoas sigam fazendo isso, gente? Olha! Doce! Deixa eu adivinhar Agora vai ter que desentupir? Candy ali Que legal! O que que tá fazendo essa pessoa? Tão fazendo uma vitamina pra criançada Sprite Pra festa de aniversário Provavelmente deve ser isso Vai mandar pro esboço? Fechou A festa tá rolando lá no esboço? Não, olha lá, olha lá Meu Deus Tá tudo ali Incrível! Olha aí Ai, não Sério, gente Não acredito que eles fizeram isso, gente Não é sério Não deve ser real Gente Eu não acredito Passa meia vida As pessoas passaram Nossa, que isso, gente Olha aí, mãe Você e seus cabelos Você perdendo seus cabelos Essas pessoas estão passando dos limites Olha aí É o Tony Ramos que tava tomando banho É eu e o Tchubaca Quem que tava tomando banho? Provavelmente o Tchubaca O que que essa pessoa fez? Ela fez uma bomba Cheia de cabelo E daí No ralo E depois pegou Explodiu Ou ela pensou Ah, não Dá pra ficar ainda assim O ralo E deixou daí Os pelos por todo lado Vamos lá Coitadinha Você tá gritando Que eu vou a mim? Que difícil Eu tava Esmatando coisas esmagadas Uau Que incrível, gente Identificou Mágico Muito bom Muito bom Só de pó Essa bombona Tiktok Porque tá aqui Bombona Tiktok E é isso, galera E aí Então acabou com a Ashley Com uma vida inteira Uma carinha inteira E eu com meia carinha E a Ashley A grande campeã Parabéns, Ashley Eu sei Tô com coceira Tô vestindo tudo nojento Agora vocês estão liberados Podem fazer todas as caras de nojo Que vocês estavam segurando Eu tenho probleminha Eu acho que aquela pessoa que tava cheia de pelo em volta do banheiro Tá Pra mim o pior foi aquela mulher Com a mão cheia de unha É isso Comenta qual foi o pior pra vocês Que a gente vai estar dando Coraçãozinho E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Para fazer parte da família mais divertida Do Youtube Beijo pra vocês Segue nosso Instagram Marca lá Você assistindo a parte da minha vlog Você vai ficar no destaque da Pai Gang Esperamos vocês lá E tchau Tchau Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Pai Gang Que geral É Clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho